Maria, todo dia a mesma coisa. Lava a casa, lava a louça, faz comida. Todo dia. Não muda nada. Oh, rotina, vê a cruel, essa de dona de casa, viu? Nenhum final de semana sequer que o marido tá em casa, chega pra gente e diz assim Mô, vamos sair? E é porque hoje é em pleno domingo. É mole uma coisa dessa, em pleno domingo eu aqui Fazendo comida, em vez de pegar e sair pra algum lugar por aí pra viver. Mas quer saber? Se eu for parar pra pensar, se eu for esperar por vontade de homem, eu nunca vou sair pra campo nenhum. Mas pelo menos pra não dar motivo, né? Pra não dizer que eu sou ruim, pra dizer que eu fico muito ruim, né? Eu vou chamar ele pra sair. Porque eu vou dizer uma coisa, viu? Em pleno domingo, você ficar em casa sem sair pra campo nenhum, tu é doida. Nesse serviço de gente não, é horrível. Horrível, horrível, minha. Vou aproveitar que ele tá pra ali, ver se ele tá com um pouco de bombom, né? Vou chamar ele pra sair aqui, sinceramente. Ficar só com a barriga, eu não vou rolar aqui. O tempo todo aqui. Só eu vou fazendo a mesma coisa nessa rotina, eu vejo a cruel. Mas eu não vim pra frente, não. Deixa eu ir lá. Mô, tá valendo, né? Pensando. Deixa ele sair, não acende sair, não. E por que eu não vou acender baixo o raquete? Tá valendo pensando, né? Cara, hoje é domingo, cara. E? Final de semana. Nós já trabalhamos a semana toda. Em vez de nós ficar em casa hoje, vamos sair nós dois, em casal, almoçar fora. Tem um restaurante ali maravilhoso que abriu um tempo desse, restaurante e churrascaria, né? É maravilhoso. O pessoal fala que a comida lá é uma delícia. Vamos almoçar lá? Vamos nós dois? Sair de casa pra almoçar? Sendo que aqui tem comida? Não. Já tô até acendendo a churrasqueta pra que eu vou inventar de comer fora? Só pra gastar dinheiro. O dinheiro que eu gasto fora, eu gasto aqui em casa. Ô, Vieira, seja assim não, meu amor. Nós precisamos sair um pouco da rotina, viver mais um pouco, cara. Ficar só dessa vida, de ficar só em casa, em casa, em casa, não leva a gente pra lugar nenhum, não. Quando a gente morre, a gente não leva nada. É. Só o que a gente viveu nessa vida. E o dinheiro que eu gasto, feito bem, está aí fora comprando almoço, tendo comida aqui em casa pra fazer, eu almoço aí em casa que ainda tem... Aí é, né? Pô, então quer dizer que você não vai sair, não. Pô, já que você aproveita e você não vai sair, hoje é domingo, ó, a partir de agora, eu não faço marre nada. Se você quiser comer, você pega e faça. Se você quiser a casa limpa, você pega e limpa. Eu não vou fazer marre nada, não. Vou pegar uma cadeira, botar lá fora, botar minhas pernas pra cima e nem me chame, não reclame, não me peça nada, porque eu não faço. É a ladainha de sempre, meu Deus do céu. Toda vez é isso. Eu não sou besta, não, rapaz, ficar gastando dinheiro, comprando comida e sempre que tem aqui em casa pra fazer, não. Tudo enquanto essa mulher inventa, eu, hein. Acho que dá raiva. Em pleno domingo, que é um dia que a gente tá descansando, saindo, por aí em casal, namorando, a gente tá aqui com a barriga no burrai, fazendo comida, servindo de empregada nessa rotina real de todo dia. Rotina real pesada. É por isso que tem muita mulher por aí que pega e se separa, porque um dia de final de semana começa aqui, que é pra gente tá passeando, pra gente tá vivendo. É só eu e esse homem aqui dentro dessa casa. Eu não tenho filho. O dentro tá se divertindo por aí, tá aqui em casa, aqui trancada. É por isso, agora eu entendo, por isso que tem muita mulher por aí que não aguenta e se separa, que é pra poder viver. Porque eu vou dizer uma coisa, viu? Viver numa vida dessa daqui, ou vida tirando mais também, eu não faço mais nada. Ele que quiser que faça tudo, quer comer? Ele pega e faça. Porque hoje é domingo, eu vou tirar o dia pra eu me descansar. E deixa ele vir falar alguma coisa pra ele ver. Hmm. anders.